Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje um pouquinho diferente, mano, porque tipo, é um vlog, na verdade, esse começo, tá ligado? Já vai estranhar um pouco de eu não estar no computador, mas é por quê, mano? Porque no vídeo de hoje, mano, chegou meu novo microfone aí, tá ligado? Que é um Fifine A8, tá ligado? O link pra compra vai estar na descrição, caso alguém quiser comprar e se interessar. É um microfone muito custo-benefício, mano, que tipo, ele ainda tem RGB, então é muito lindo. E eu peguei branco, porque eu não sei se vocês sabem, mas meio que o meu setup aqui, ele é todo branco, tá ligado? E aí meu microfone é preto, agora eu vou trocar pra um branco também. Então vamos lá pra abrir, direto pra unboxing. Logo, eu vou catar uma faca aqui, cara, que tava esperando pra chegar. E o link de compra é da AliExpress, tá ligado? E é direto da loja da Fifine, entendeu? Então não tem erro, basicamente, tipo, vem tranquilo. Não demorou muito, né? Não demorou lá essas coisas, eu até vou ver depois. E vai estar aparecendo na tela, aqui ó, vai estar aparecendo aqui o tempo que demorou pra chegar, tá ligado? Depois eu vou calcular e vou ver. Eu vou abrir aqui, porque com o meu irmão tá ruim e eu já venho. Aí ó, já tô abrindo aqui. Tirar esse aqui daqui, tirar esse aqui daqui. Olha, com o meu irmão tá bem complicado aqui. Aí ó, o microfone da Fifine Ampli Game A8, beleza? Tirar essa fita aqui, caralho, a fita tá potente, filho. Nossa senhora, pera aí que eu vou ter que cortar. Olha a faca! Cê é louco, hein, fio? Aí sim, mano, ó. Multicolor RGB Lightning. Lightning, não é Tining porque Tining é raio, né? Instant and easy use. Então, quer dizer que é só nós conectar. Só que algo que eu tô achando estranho, mano. Na caixa tá preto ele, tá ligado? A foto dele. Tomara que não tenha vindo errado. Não, não veio. Ali ó, microfone color white. Ah, moleque, menos mal, né? Vamos abrir aqui pra ver qual é que era, cara. Eu descobri aqui como é que abre, ó. Aqui por baixo, tá ligado? Aqui vamos ver o que que é isso aqui. Lightning technology, não sei o que é isso. Não importa pra nós. Aqui é o user's guide. Mas eu não preciso de manual de usuário porque veio com outro também. Meu outro microfone também é da Fifine. Vamos ver o que é isso aqui. Caralho, que microfone bonito, filho. Olha isso, cara. Nó, é muito bonitinho, cara. Meu Deus. Aqui ele vem com um negócio pra ajudar no suporte, tá ligado? Caralho, muito bonitinho, mano. Ó o cabinho. Padrão de qualidade da Fifine, tá ligado? Cabinho top. E o microfone, deixa eu tirar daqui. Não vou pegar com as duas mãos porque vai que escape cai no jão. E, mano, se liga nisso, velho. Muito top. Ele vem com anti-vibração ali, ó. Então ele vem preso nos elásticozinhos, mano. Mano, muito lindo. Vou lançar ele no setup já. Aí, se liga, mano. Já lancei ele no setup. Agora eu tenho dois microfones na Fifine, tá ligado? Esse daqui que é o K670. E o A8, que provavelmente eu vou usar porque ele é muito bonito. Ele é branquinho, tá ligado? Eu combino com o meu setup. E tem RGB, filho. Olha que da hora. Nossa, será que tem como mudar a cor dele? O que é isso? Caralho, ele tem touch pra desligar. Meu Deus, muito top, mano. Deixa eu ver. Ele deve ter como mudar a cor pra ter algum software. Eu vou... Vou botar no PC agora, beleza? Vou gravar a tela do PC, mano. Pra nós ver. Beleza, então, mano. Agora a gente está no PC. Eu tô com a qualidade do microfone, tá ligado? É dele, não é do outro. O outro tá do lado aqui, ó. Mas, ó. Tá vendo? Então, realmente, é o áudio dele. Tá com o tratamento padrão que eu faço. Que eu sempre utilizo também no outro, né? E sem o tratamento de áudio padrão aqui que eu faço, o áudio fica mais ou menos assim. Ó, agora tá o áudio sem nenhum tipo de tratamento, beleza? E aí vocês me dizem aí se é bom ou não é, tá ligado? Eu achei muito bom. Na verdade, tipo, ele é praticamente a mesma coisa que o meu outro. Porém, ele é muito mais bonito, né, cara? Olha, vocês podem estar percebendo aqui que... Pode estar percebendo que, tipo, ele é muito mais bonito que o outro, até porque ele tem RGB. E, mano, é touch, tá ligado? Aqui de mudar o cor. E aí ele tem vários modos de cores aqui, ó. Várias cores. A Mabica que é uma merda que não pega as cores, mas... Enfim. E assim fica a qualidade do microfone, tipo, no vídeo. Deixa eu colocar aqui o tratamento que eu gosto de fazer, porque fica melhor, né, cara? Uma qualidade... Aí. Beleza, agora vamos ver como é que fica a jogatina aqui. Ele tá bem próximo do meu teclado. Então vamos ver se ele pega bem a qualidade do... Das... Do apertão das teclas e... Coisa assim, tá ligado? Deixa eu ver o clique dele. Clique dele não, né? Do meu mouse. E ele tem um botão aqui que muda o microfone. Eu não sei se funciona, deixa eu ver. Mas enfim, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiser comprar o microfone, o link vai estar na descrição aí, tá ligado? Da loja oficial Lafifine lá na... No AliExpress, porque é onde tem. E por último, pra finalizar mesmo, eu vou pegar meu celular aqui e vou fazer uma gravação... Na qualidade real dele, entendeu? Tipo, não... Qualidade do microfone, entendeu? Na qualidade... Da... Das luzes dele, que é uma coisa muito linda. Que a minha webcam não consegue pegar, tá ligado? Então bora ver aqui. A aparência dele é muito bonita, mano. E aí, ó... Ele tem um botãozinho touch, que tá perto aqui, ó... Ele muda a cor. Ó, se liga. E tem todos esses modos de cores. Ó o RGB. Uma coisa linda, cara. Mas é isso, viu? Aqui, curtiu, se interessou e quer o link pra compra, vai dar na descrição, tá ligado? Aí, ó... É isso daí mesmo. É o microfone, tipo, o maior custo-benefício. Por quê? Porque, tipo, o preço dele, você vai pensar assim... Bah, caro, né, mano? Mas... Pensa que é o microfone condensador, tá ligado? O microfone condensador não é barato, entendeu? Então, tá muito barato por ter RGB. Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like se dá confortável demais. Também se inscrever no canal. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!